E se fosse possível medir o êxito de um negócio por o número de vidas salvadas? A gente teve um parto cesáreo de emergência e foi quando entrou a UTI. E foi uma coisa muito... meu Deus, foi difícil. A Intense Care foi o nosso primeiro negócio, onde tudo começou. E em 2003 a gente fundou essa empresa. E desde lá o princípio da empresa sempre foi salvar vidas e cuidar de pessoas. Nossa missão é salvar 50 mil vidas até o ano de 2020, sendo 50 mil vidas por ano. Para fazer isso a gente conta com muita tecnologia, muita inovação. Então os nossos médicos, por exemplo, eles têm sempre um sistema que está à disposição e que eles utilizam para colocar todas as informações desse paciente. Alguns anos atrás nós criamos um braço digital e ampliamos o nosso negócio para outras áreas. Agora sob a marca da Américas Health. A gente consegue ter dados em tempo real sobre o paciente, tirar dúvidas para que a gente possa tomar melhor decisão. Hoje a gente tem vários bancos de dados médicos que são acionados por tecnologia, que você pode usar isso à beira-leito em benefício do paciente. Você tem um acesso a informações, compartilhamento de informações para esse banco de dados que vai fazer com que o seu paciente seja beneficiado de uma maneira muito mais rápida. Nós temos um sistema que ele é muito hábil e que ele faz com que nós consigamos realmente fazer com que a equipe assistencial ela dedique mais tempo ao cuidado do paciente e não à parte burocrática. Criamos um braço totalmente de software dentro da empresa, onde a gente investe em startups, a gente cria produtos, principalmente em áreas de inteligência artificial, deep learning. Então hoje dentro do sistema a gente consegue essa agilidade que permite que a prescrição ela saia de forma mais rápida, que ela esteja integrada com a farmácia, que já vai dispensar o medicamento para o paciente também em tempo muito preciso, algo realmente que é muito hábil. Então essa facilidade com certeza ela influencia significativamente no nosso principal objetivo que é salvar vidas. Então se a gente já tinha o objetivo de salvar 50 mil vidas, com o nosso novo braço de software e de soluções digitais, nós acrescentamos o desafio agora de cuidar de 10 milhões de pessoas. Eu olho para ele, meu Deus, como esse pingo de gente já passou por tanta coisa, tantos altos e baixos, para hoje estar aqui do jeito que ficar, né? Gordinho, saudável. A tecnologia transforma a os profissionais, os negócios e o mundo. A tecnologia transforma a os profissionais, os negócios e o mundo.